Monte Manaim O lugar dos grandes milagres de Deus Assista agora o que aconteceu no Monte Manaim Monte Manaim, o lugar dos milagres de Deus Muitas pessoas vieram hoje ao Monte Manaim Para agradecer e para fazer os seus pedidos Passar pelo Vale do Sal Diante da espada do Arcanjo Miguel Renovar o seu voto da vida com o Arcanjo Miguel Eu vou conversar com mais uma pessoa Que também é de Porto Alegre Tudo bem? Tudo bem Como é que é seu nome? É Fábio Fábio, é orgulho ser de Porto Alegre, né? Sim, eu nasci em Porto Alegre Moro perto ali de Porto Alegre Moro em Alvorada Que é próximo de Porto Alegre E Fábio, o que você veio buscar do Espírito de Deus No Monte Manaim? Eu vim buscar uma mudança total na minha vida Em todas as áreas Não é uma área específica Em todas Você tem fé que vai receber esse milagre aqui em Manaim? Tenho muita fé Porque pra mim vir aqui foi um sacrifício muito grande Você levantou coisas de tudo que é lado E eu determinei, eu disse assim Não, eu vou Disse pra Deus Disse pro Espírito Santo Eu tinha uma foto do monte Que é um calendário De 2009 ainda Eu pedi pro Espírito Santo Se é pra mim neste monte O Senhor vai me dar condições Como eu vou ir, eu não sei Mas eu sei que eu vou ir Mas isso em sonhos Deus já me mostrava um monte Eu tinha sonho seguidamente com o monte Só não sabia o que que era O que monte era esse E agora eu estou aqui E é como você É como apareceu nos seus sonhos? É, eu estava subindo a um monte E lá em cima Algo falava comigo E eu me acordava Eu falei Meu Deus, o que que é isso? Eu não entendia muitas coisas E outras coisas mais que Deus Me mostrou em sonhos Que ainda não entendo ainda Muitas revelações em sonhos Muitas e muitas E que vão se revelar aqui em Manaim, né? Creio que sim Hoje eu vim buscar o meu milagre aqui Quero levar pra casa ele Recebeu a mensagem do Espírito de Deus Com a Primais 2013, o ano do dobro Na sua vida Foi abençoado por essa mensagem? Olha, não estava no momento ali Eu estava no... Ali nos vestiários Sim, eu estava no vestiário Mas eu ouvi ela falando Me interessou até a parte do número 13 Sabe? Falando Eu até não sabia disso Eu comecei a prestar atenção No que ela estava falando Prestei atenção Mas eu não estava aqui Pra ver a reunião Mas é muito forte, né? O que você ouviu É muito forte, sim Eu fiquei pensando E analisando Esse... 2013, né? Eu creio que vai acontecer Milagre já está acontecendo Eu creio que... Eu creio que Deus já está agindo já Nossas vidas, todo mundo Amém, amém Que Deus seja louvado pela sua vida E hoje você está aqui no Monte Manaim Recebendo essa força espiritual O que que passa a ser pra você Monte Manaim? Olha, pra mim é o monte da minha vitória Da minha vida Eu creio assim O monte da vitória Creio que... Muitos milagres vão acontecer Através de mim E de Deus, né? Que eu vim aqui buscar E eu quero também Que Deus me ajude A trazer mais pessoas da minha família Amém Eu quero trazer mais pessoas Com a ajuda do Senhor Em nome de Jesus Daí é o povo É a fé do povo No Monte Manaim Milagre de Deus O lugar dos grandes milagres de Deus Minha vida Em Manaim Milagre de Deus Eu vou pegar o outro Que Deus vai... Obrigado.